Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Carlos e seja muito bem-vindo ao nosso canal. Bom, hoje eu quero apresentar para vocês uma grande amiga minha, a Márcia. Ela é inscrita aqui no canal e ela criou um curso, o curso Brigadeiros Gourmet. Ela pediu para apresentar esse curso para vocês, que está ajudando muitas pessoas em todo o Brasil. E como está escrito aqui, vocês podem ver, ela vai te ensinar como ganhar até 5 mil reais com doces e melhorar a sua vida e de toda a sua família. E agora eu vou te mostrar mais alguns detalhes do curso. Aqui tem alguns depoimentos de pessoas que já são alunos da Márcia. E aqui tem mais algumas informações. São 40 deliciosas receitas, preparadas com todo o carinho. Brigadeiro de pistache, belga, whisky, kit cash, sonho de valsa, ferreiro rocher, rafaela, açaí, maracujá, bicho de pé e muito mais. O passo a passo, ilustrando como criar uma embalagem decorada e com custo baixíssimo, com cartolina, lápis e tesoura. Com todos esses materiais que com certeza você tem em casa. Preparar delícias com dicas e truques indispensáveis. No curso a Márcia mostra todas as informações que só os chefes conhecem. Também ela apresenta uma planilha de custos, como calcular o preço, como vender o lucro. Todas essas informações, como calcular os ingredientes, para que a manteiga, a margarina, a granulada normal, o belga, chocolate em pó e cacau. São dúvidas que as pessoas têm e a Márcia vai te explicar ao longo do curso. Mais algumas informações. E aqui abaixo nós temos aqui alguns depoimentos de alunos que já adquiriram o curso. E lembrando que eu vou te dar de brinde o meu curso Recheios Deliciosos 61 Sabores. E aqui abaixo nós temos aqui alguns depoimentos de alunos que já adquiriram o curso. E aqui abaixo nós temos aqui alguns depoimentos de alunos que já adquiriram o curso.